E aí, pessoal? Hoje vim contar pra vocês o caso do monstro do Morumbi. Nascido em Lago Nova, na Paraíba, José Paz Bezerra não teve uma infância fácil, como muitas pessoas aí que também não têm, né, gente? Ele teve uma infância repleta de dificuldades. O pai dele, quando ele era criança, tinha rancenise. Quem cuidava dele, ainda pequenininho, era o José. Já que a mãe dele já estava se dedicando à prostituição na época, nas matérias que eu pesquisei, não fala se por necessidade, se, não sei, provavelmente por necessidade, né? Mas não dá muitos detalhes, só diz que a mãe dele, na época, já estava começando aí sua carreira na prostituição. E quem cuidava do pai doente com rancenise era o José. Depois que o pai do José morreu, ele, a irmã e a mãe acabaram se mudando pro Rio de Janeiro, pra uma favela lá chamada... Não sei o nome da favela, não teve nas minhas pesquisas o nome da favela. Mas eles acabaram se mudando na década de 50 pra essa favela e a mãe do José continuou aí no mundo da prostituição. Depois de um tempo, o José saiu de casa com 10 anos pelas dificuldades, pelos desentendimentos com a mãe. Ele saiu de casa aí com 10 anos e foi viver na central do Brasil, que é um lugar bem conhecido aí do Rio de Janeiro. Ele foi viver na central do Brasil, vendendo bala e vivendo ali pela região. Ainda adolescente, ele foi preso por várias vezes, por pequenos furtos ali na região da central do Brasil. Mas com 18 anos, ele acabou decidindo se dedicar à vida militar e foi servir o exército. Mas, né, gente, os maus hábitos não largaram ele e ele novamente começou a ser acusado de pequenos furtos dentro do batalhão e acabou desistindo da vida militar e se mudou pra São Paulo nessa época. Isso tudo aconteceu em 1970. Lembrei que ele chegou no Rio de Janeiro mais ou menos na década de 50 e depois de 18, 20 anos, ele acabou se mudando pra São Paulo. Quando ele se mudou pra São Paulo, coincidentemente, uma mulher denunciou que havia pego um táxi e que quando ela informou pro motorista qual seria a rota que eles fariam, né, pra onde eles iriam, ele disse que não, que eles iam pro bairro do Morumbi. Morumbi, pra quem não conhece, é um bairro de classe média alta, ali em São Paulo, que fica aparelhado, né, de um lado é Morumbi, do outro é a favela de Paraisópolis. Então, ele disse que ia levar ela pro Morumbi. Ela ficou com medo, assustada, obviamente, que você pega um carro aí, um táxi, e o cara fala, não, você não vai pra sua casa, vou te levar pra outro lugar. Vai ficar apavorada, né? E ela pulou do carro e conseguiu se esquivar dele. Mesmo com as características que ela passou pra polícia, nessa época a polícia, pelo menos ali naquele momento, a polícia não conseguiu encontrar nenhum suspeito e ficou por isso mesmo, ele teve tempo de fazer outras vítimas, muitas outras vítimas, e que seriam descobertos mais pra... Em outubro do mesmo ano, a polícia recebeu uma denúncia de um corpo que teria sido encontrado em um terreno baldio ali da área do Morumbi, do bairro do Morumbi. A vítima, ela tava seminua, com a mordaça na boca, que na verdade era uma peça íntima dela, né, era o sutiã dela, e os seus braços e pernas também estavam amarrados, com uma meia que também amarrava o pescoço e o corpo, e a vítima apresentava sinais de estrangulamento. A polícia teve muita dificuldade de encontrar a identidade dessa vítima, porque ela tinha sinais de espancamento e tava com o rosto completamente deformado. Então, eles tiveram muita dificuldade de conseguir identificar a vítima, mas posteriormente acabaram identificando. Durante as investigações, a polícia acabou encontrando outro corpo em situação muito semelhante ao da primeira vítima. Semi-nua, amarrada, com sinais de estrangulamento, com sinais de violência e por aí vai. Eles conseguiram identificar as duas vítimas nessa ocasião pelas impressões digitais. O nome de uma delas era Nilza Cardoso, de 23 anos, e a outra, Wanda Pereira da Silva, de 27 anos, que foram identificadas, né, a primeira e a segunda vítima foram identificadas por esses nomes a partir das digitais delas. Outras mortes foram sendo descobertas ao longo desse ano e todas elas, todas elas combinavam com a assinatura do assassino. Geralmente, esses caras aí, eu digo caras porque a maior parte dos psicopatas são homens. Eu não sei se é verdade, mas eu já li um estudo falando que 90%, não sei, não sei a porcentagem, mas sim, boa parte dos psicopatas são homens. Dificilmente tem psicopatas mulheres. Então, né, estou generalizando aqui. Então, assim, geralmente esses caras que fazem tipo de coisa, eles têm uma assinatura e nesse caso aqui não foi diferente. Todos os corpos que foram encontrados, eles tinham a assinatura, a assinatura, entendam como semelhanças do crime, todos os corpos foram encontrados, eles tinham a mesma assinatura do psicopata. Todas as vítimas eram mulheres com sinais de estrangulamento, com sinais de violência íntima, eu não posso falar aqui o nome mais, né? Vocês aí me entendem, posso falar porque senão o YouTube derruba o meu vídeo. Mas todas as mulheres eram, todas as vítimas eram mulheres com sinais de violência, com sinais de violência íntima e também amordaçadas, estranguladas e tal. Além de matar, o José também levava dinheiro, joias, geralmente eles fazem isso com troféu, né? E peças de roupa das mulheres que ele presenteava a sua amada esposa na época com as peças de roupa das suas vítimas. Em 14 de outubro de 1990, a polícia recebeu uma denúncia de um roubo em uma mansão do Itaim Bibi de 20 mil cruzeiros. Assim como Morumbi, o Itaim Bibi também é um bairro de classe média alta de São Paulo e eles receberam aí essa denúncia desse roubo de 20 mil cruzeiros nessa mansão. Na ocasião, a empregada doméstica da casa, Aparecida de Oliveira, foi interrogada e depois de um tempo, ela acabou confessando que o marido dela, no caso, o companheiro dela, né? Que era o monstro do Morumbi e responsável pelas mortes de todas aquelas mulheres. Ela falou também a identidade dele para a polícia, que era José Paz Bezerra, mas também que ele havia usado outro nome, como José Guerra Leitão. A partir disso, o José fugiu para o Rio de Janeiro, depois que teve essa denúncia, né? Da esposa dele, ele fugiu para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ele pegou várias caronas com vários caminhoneiros até chegar no estado dele, até chegar no Pará. E ali, ele se firmou e acabou cometendo outros crimes também. Lá, ele fez três vítimas, mais três vítimas que foram encontradas da mesma forma que as vítimas de São Paulo. Mas, em 1971, a polícia conseguiu finalmente descobrir aonde José estava e confirmaram a sua identidade a partir da sua antiga parceira. Mas, gente, eu esqueci de falar que nessa ocasião, lá no Pará, em Belém, ele estava em Belém, ele fez três vítimas, né? Mais duas mulheres conseguiram fugir das mãos dele, e provavelmente por isso que ele foi e acabou sendo identificado. Durante as investigações, José assumiu que era, sim, o monstro do Morumbi, e ele assumiu também a autoria de 24 crimes, que seria de 1966 até 1971. Porém, mesmo com ele assumindo a autoria desses 24 crimes, só sete acabaram por agregar na pena dele, né? Ele pegou uma pena aí de 100 anos, cumpriu 30, assim como a gente já sabe. E em 2001, com 56 anos, ele foi liberto. E até hoje não se sabe por onde esse cara anda. A gente não sabe se ele está vivo, se ele está morto, se ele continua fazendo outras vítimas, né? Porque 56 anos, ele ainda é um homem jovem, que ainda consegue fazer muita coisa. E é isso, gente. Ele, não sei se ele voltou ativo, ninguém sabe se ele voltou ativo, mas ele está solto. Se estiver vivo, ele ainda está solto. Vocês conheciam esse caso? Já ouviram falar desse crime? Eu nunca tinha ouvido falar. Pesquisei muito sobre isso. Tem pouca informação na internet. Até acredito que pelo ano, né? Então, vai ter pouca coisa na internet mesmo. Mas foi isso aí que eu consegui pegar para trazer aqui para vocês. E é isso, pessoal. Contem para mim o que vocês acharam. Se conheciam, se já tinham ouvido falar no monstro do Morumbi. Eu não. E se vocês gostaram do vídeo, dê um like aqui embaixo. Compartilhe em todas as redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até mais. Tchau.